Olá, boa tarde. Esta é a edição de fechamento do dia do CNN Mercado. Dados de inflação de junho saem amanhã no Brasil e na quarta-feira nos Estados Unidos. E antes desses números, o investidor operou hoje com cautela. A Bolsa aqui em São Paulo caiu 0,80%, voltou a fechar nos 117 mil pontos. E o dólar ficou quase 0,5% mais caro, R$ 4,88. No mercado de juros, as taxas subiram na véspera da divulgação do IPCA de junho, que sai amanhã cedinho, 9 horas da manhã no horário de Brasília. O dado é importante para entender o que pode acontecer com a taxa Selic do Banco Central. O Santander Brasil, por exemplo, prevê deflação de 0,14% no IPCA de junho. E o Brasil recebeu 41% de todos os investimentos produtivos da América Latina no ano passado. Esse dado foi divulgado hoje pela CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, um órgão das Nações Unidas. Esse número mostra um crescimento de 97% em um ano e colocou o Brasil assim como o maior destino dos investimentos produtivos na América Latina e o quinto do mundo. Projetos e empresas do setor de serviço aqui no Brasil receberam metade do dinheiro estrangeiro. Em seguida, estão a indústria com 34% e os recursos naturais com 15%. E um dos maiores casamentos recentes do mercado financeiro teve o fim formalizado hoje. A Itaúsa Holding de Investimentos do Itaú Unibanco informou oficialmente que rescindiu o acordo de acionistas com a XP. A rescisão foi de comum acordo. Atualmente, a Itaúsa tem pouco mais de 4% do capital da XP. O casamento começou lá em 2017, quando o grupo comprou 49,9% da plataforma de investimentos com planos de se tornar um acionista majoritário. Mas o Banco Central disse não e vetou a operação. Desde então, o dono do Itaú passou a reduzir o investimento na empresa fundada por Guilherme Benchimol. Na Bolsa de Nova Iorque, XP caiu quase 4% hoje. A Itaúsa também caiu, mas bem menos aqui em São Paulo. O CNN Mercado volta amanhã cedinho, às 9h25 da manhã. E agora é hora do Arena com Leandro Magalhães. Boa tarde.